Para vocês que estão começando na obra de VRFs, vou lhe dar umas dicas para vocês e ficar bem na foto. Se você não entendeu, nem eu também. Fala pessoal do canal, beleza? Mais um vídeo aqui sobre VRF, em especial sobre infraestrutura. Mais umas dicas legais aqui, principalmente na questão do início da obra. O problema todo está a iniciar a obra de forma errada e você depois vai começar a aparecer problemas no decorrer da obra. Então se você pensar mais antes de começar a executar, você vai ter menos problemas para resolver depois. Existem problemas que não são tão fáceis de solucionar. Por exemplo, se você tomar um caminho errado com a tubulação e essa tubulação se cruzar com outra tubulação, o que você vai fazer depois? Vai desmanchar tudo? Não dá. Aí você tem que ficar fazendo coisas que fogem do escopo do projeto. Isso não é bom. Tem coisas que a gente tem que adequar no projeto, sim. Em conversa com o arquiteto, em conversa com o engenheiro, ou com quem faz o projeto de climatização. Mas tem coisas que não. Tem coisas que dependem de você programar direitinho antes de começar. Então pessoal, antes de mais nada, para você começar a obra de VRF principalmente, mas isso serve para qualquer obra. Split, mini split, multi split, splitão, qualquer um. Você tem que analisar projeto. Tem que saber ler projeto. Senão você vai fazer errado. Então a gente tem aqui, isso aqui se chama fluxograma. Por que fluxograma? Porque ele determina para a gente o caminho da tubulação, as bitolas dos tubos, tá? A capacidade das máquinas e quais são as máquinas. Aqui, por exemplo, a gente tem um high wall. Aqui a gente tem um K7, outro K7, outro K7, né? O restante é tudo K7. E através disso daqui, a gente tem a carga de fluido adicional e os limites da máquina. Então é importante ler isso daqui primeiro, antes de mais nada. Temos aqui também, ó, o desenho de posicionamento das máquinas, dos evaporadores, tá? Isso aqui é um K7, outro K7, K7, K7. E aqui tem um high wall. Não está colorido, então fica mais chatinho de ver. Mas dá para entender. No colorido, depois eu vou botar uma foto do lado aqui, da versão colorida, tá? Em cores. E aí vocês vão entender melhor. Tem o desenho da linha Frigo Origina. O que a gente faz numa obra? Muitas vezes, esse desenho vem e o projetista não teve como ver os percalços que a gente tem no caminho. Aí tem gente que quer, às vezes, seguir o projeto à risca. Ah, a linha tem que passar por ali e dar numa viga. Vai lá e fura a viga. Não pode, gente. Tá me ouvindo? Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Tem que ser bem conversado. Se você tem uma viga, muitas vezes, que nem o meu caso, sempre acontece, eu tenho que criar um outro caminho para essa tubulação. Não simplesmente seguir o projeto, mas também não posso criar o caminho da minha cabeça aqui, da minha vontade, né? Eu tenho que seguir, respeitar os limites do VRF, no caso aqui, de distanciamento, limite de entre curva, entre refinete e por aí vai, tá? Feito isso, eu vou passar... Feito isso... Eu vou passar para o projetista as mudanças necessárias e ele vai atualizar o projeto. No meu caso aqui, ó, a gente tem vigas. Vou mostrar para vocês em loco, ó. A gente tem algumas vigas, tá vendo? Então, assim, foi possível fazer aqui o caminho que o projeto manda até certo ponto, tá? Mas lá na frente não, porque a gente tem um desnível entre o forro acabado dessa área e, ó, para esse forro acabado dessa área aqui, que é onde está passando a linha principal. Só que essa linha principal lá na frente, ela vai se desviar e entrar nessa daqui. Aqui também já começa, na verdade, que a linha principal passa aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo aqui? Tá vendo aquele refinete ali? O refinete tá ali, tem uma válvula GBC ali. Eu vou conectar um tubo que vai vir para essa máquina aqui. O outro refinete ali atrás vai vir para aquela máquina ali, que é um hi-wall aqui, ó. Tá? Vai entrar aqui. Vocês vão ver mais à frente, né, outro vídeo que eu vou postar. Fica ligado aí de como é que ficou isso, essas linhas passadas. Então, eu vou criar esse vídeo agora para vocês e depois eu vou criar um segundo vídeo para facilitar o entendimento. Então, tá vendo aquele refinete lá? Mais perto de mim? Nele vai um tubo de 5 oitavos que vai conectado aqui desse ar, desse ambiente. Ele vai vir aqui, passar naquele suporte. Aqui ele vai ter que subir para cima desse forro que está essa estrutura, que é um forro mineral, placa mineral. Respeitando os limites, né, entre curvas. E ali ele vai para o cassete que vai estar aqui, ó. E o projeto me manda que ele seja um pouquinho para cá. Mas não quer dizer que eu tenha que obedecer isso. Eu não quero! Não tem nada a ver o ar-condicionado fora de centro. É só um desenho no projeto. E o projetista na hora não sabia dos detalhes, de quantas placas iriam aqui e tudo mais. Então, ele colocou um pouquinho para cá. Eu vou pôr um pouquinho para cá. Não é que eu tenha que obedecer o projeto assim, na risca. Senão, você comete erros. Porque o projeto possui, às vezes, algumas falhas, que nem eu disse. Não é que o projetista é ruim, não. Porque ele não estava em loco aqui. Então, ele não teve condições de avaliar as mudanças que houveram depois também. Sobre a questão desse forro. Ia ser um forro de um pano só, né? Que a gente fala. Creio eu que um drywall. Por baixo das vigas. Só que ficaria um pé direito muito baixo. Aí foi resolvido depois que seria esse forro mineral entre as vigas. Por pé direito ficar mais alto. Então, essa mudança me proporciona a necessidade de jogar. Deslocar essa máquina um pouquinho mais para o centro. Para ela ficar bem centralizada e ficar bonito nesse ambiente. Além de não perder em nada a qualidade da climatização. Se fosse um pano só, aí seria diferente. Eu poderia pôr para cá, mais para lá. Que não daria essa impressão de fora de centro. Então, a gente tem que ter esse feeling profissional aí de entender. Quando a gente tem que mudar um pouquinho. E, lógico, passar isso para o projetista. Colocar lá no projeto, né? Na planta. Essa mudança feita. E também junto com o arquiteto. Do porquê que a gente deslocou essa máquina um pouquinho. Para cá ou para lá. Enfim. Então, já é uma dica aí de como proceder. Então, a gente faz todo o estudo antes. Onde que eu vou colocar o refinet? Primeiro refinet. Para que máquina que ele vai. Tudo está aqui no fluxograma. O segundo refinet. Para onde que vai? Eu vou conseguir fazer essa curva dentro dos limites que o VRF me permite, tá? De entre curvas, entre refinetes e tudo mais. E o caminho que ele vai seguir para frente. Então, a gente vem. Primeiro dia, a gente olha tudo isso. O caminho que a gente vai percorrer com a linha. Se há possibilidade. Se respeita-se os limites. Se vai atender o que a gente precisa. Feito isso, a gente começa a fazer a suportação. A gente vai fazer os suportes em barra roscada e perfilado de elétrica. O pessoal de elétrica usa o perfilado. A gente começa já, a partir daí, a fazer a linha frigorígena. Colocando os filhos safe nets, as válvulas GBC, né? Que eu aconselho a colocar. A partir daí, que eu fiz a linha principal. Depois de feita a linha principal, eu venho e faço as linhas ramais. Esse é o meu jeito de trabalhar. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Já com essas linhas passadas, sem os equipamentos. Para ter uma visão melhor do que vai acontecer. Eu vou dar uma dica aqui sobre brasagem, hein? Se liga nessa. A gente regula o nitrogênio aqui. Você pode perceber que tem pressão ali, né? No cilindro aqui, ó. Não está mostrando nada. Porque a pressão é tão pouca para a brasagem, né? Que eu preciso. Que nem demonstra aqui no manifold analógico. Se eu colocar o manifold digital. Aí sim vai ser possível ver aquela pressão bem baixinha, tá? Mas se você botar o ouvido aqui do lado. Você vai escutar chiando. E também uma outra forma de saber. Se está passando nitrogênio. Mas por que não passar mais nitrogênio? Ou aumentar a pressão? Primeiro que desperdiça nitrogênio. Segundo que pode elevar tanto a pressão aqui. Que dificultar a tua solda. Então, outra forma de você ver se está passando nitrogênio. É se você chegar com o isqueiro aqui, ó. Perceba, olha. Olha lá. A chama está sendo empurrada. Está sendo quase que extinta, né? Pelo nitrogênio. Porque precisa de oxigênio para ter chama. Olha ali, ó. Outro lugar aqui, ó. Então existe sim um fluxo pequeno ali de nitrogênio. Quando chega com a chama ali, ó. Está vendo? Dá a extinguir a chama. Bem pouquinho. Mas já é suficiente, tá? Deixa passando por um tempo aí. Ó, aumentei, ó. Aí dá para você ouvir, tá vendo? Só que para mim, eu acho um pouco de excesso. Até para perceber mais. Eu gosto de deixar bem menos que isso. Eu voltei o que estava. A chama está sendo extinta lá. Sopra a chama. Fica fácil de saber. Então é uma maneira de você saber. Durante a sol, durante a abrasagem. Tem que pedir para alguém. Você mesmo sempre está checando se o nitrogênio continua correndo na linha, tá? Para que não ocorra carepa dentro da tubulação. Beleza? Então, para você que não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva agora. Já garante aquele like. Faça um comentário. Diz de onde você é para ganhar aquele abraço no próximo vídeo. Valeu! Tchau!